Quarta estação, Jesus se encontra com sua mãe. Nós adoramos o Cristo bem-dizendo, porque pelo vosso santa cruz remestiu o mundo. Mãe e filhos se encontram, se abraçam a minha dor, e diz tudo partilha até a cruz, até o fim. Sem palavras a dor leva-nos a compartilhar. Esse momento sofrido, despecem-se os rostos. Glória ao Pai, a filha dos santos, mesmo que sigam o século do século, amém. Pai nosso, saindo, santo, caros, vosso nome, a nós, vosso reino desafio, que vosso entraria na terra e no céu. Dom, nosso querido, a eis, perdoai nossas ofensões, perdoa-me, que vem de dança e que a dação vai de mais, amém. Abre, Mariana e filhos de graça, o tramele, a muito frutos do Sente do Teu, de Santo Maria e meu Deus, o vácuo nas pecadores da glória da sua morte, amém. De Maria, a queimosa, sua mãe tão dolorosa, vem a imensa compaixão. E a virgem do doloroso, vossa mãe tão piedosa, perdoai-me, bom Jesus.